Saudade de você, vontade de te ver, eu necessito você aqui comigo, mas não queira duvidar, o amor está no ar, eu preciso... Ei! Oi! Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu tô bem. Eu tô lindo! Bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou o Bruno, pode me chamar de Gui, e hoje a gente tá aqui no nosso quadro Sentimento Espalhado. Hoje eu quero falar sobre saudade, namoro à distância, essas coisas à distância, namoros escondidos, essa coisa assim que ninguém pode saber, tudo, de tudo pouco, a saudade, a saudade. Ai, gente, pra começar falando, como de costume, sempre coloco as minhas experiências à par desse quadro, né? E sim, eu já namorei à distância, e foi tecnicamente horrível, sabe? Porque, nossa, vamos começar assim já no gravo, gente, né? É... Ai... Tem que travo. Então, eu namorava com esse rapaz, e a gente trabalhou junto um ano, a gente trabalhou um ano junto na mesma loja, e, tipo, a gente tinha essa rotina de sempre se ver e tal. Na época, eu não tinha meu relacionamento assumido ainda, né? Não, a gente namorava as escondidas, a gente ficou namorando as escondidas, então a gente só se encontrava em um grande vizinho pra maioria de 18 anos, entendeu? Vocês sabem o que eu tô falando, né? Mzinho de motel. E quando a gente saía pra parque, essas coisas, e a gente se via muito no serviço, então a gente tinha uma rotina que, por mais que a gente não convivesse, assim, na mesma casa, digamos assim, ele não frequentasse a minha, não frequentasse a dele, toda vez que a gente tava de folga, a gente se via, quando a gente tava trabalhando, a gente se via também. Ou seja, não tinha nem um dia que a gente não se via, porque nossas folgas eram juntas, e mesmo quando as nossas folgas eram separadas, a gente se via, ele ia vir buscar, ia buscar ele, e vice-versa, a gente sempre tava se vendo. Então era rotineiro, a gente sempre tá se vendo. Mas aconteceu um probleminha, onde surgiu um gerente de restaurante muito homofábico, e transferiu, né? Ele tinha descobrido que a gente tinha uma relação, né? Porque até todo mundo já sabia, né? Porque a gente tem algo que não conseguia esconder, né? Principalmente no break, porque a gente tava sempre junto. E ele transferiu ele pra outra loja. E como ele fazia faculdade, né? Eu acho, ficou mais difícil da gente se ver. E tinha épocas que a gente se via duas vezes no mês. E olhe lá. Nossa, era horrível. A saudade era enorme. Porque a minha rotina era viver todo dia, todo dia, todo dia. Eu chegava na loja e não via mais vivo. Então a gente só ficava no celular o dia todo. Na época não tinha aquela do WhatsApp, então a gente falava muito por mensagem normal ou por mensagem do Facebook, né? E era direto, era direto. Se ele não respondesse, ele ficava bravo. Se eu não respondesse, ele ficava bravo. E vice-versa. E a gente conseguia ver uma vez no mês. Porque ele fazia faculdade de manhã. E como ele trabalhava à noite, ele já saía da faculdade e nem ia pra casa dele. Porque ele morava lá bem longe. Vou falar onde. Morava lá bem longe. Então ele já saía da faculdade e ia pro serviço. Ficava esperando da hora do serviço. A gente tinha visto que ele dormia no serviço. Tadinha. O tchander era muito pesado. E ele só focava durante a semana, né? Porque a gente trabalhava no McDonald's. Então, no final de semana, pra gente quase não existia. Anuncia o domingo no mês. O domingo no mês a gente sempre se encontrava. Enquanto a saudade era muito grande, ele passava por cima do cansaço pra gente poder se ver. E quando a gente saía pra cinema, por exemplo, ele dormia nos filmes. Tão cansado que ele tava da faculdade, da rotina, né? Morava longe, ir lá pra outro lugar. Era horrível. Eu era mais... Só eu trabalhava. Então era mais sossegado pra mim. Mas foi bem complicado. E uma coisa levava a outra. Na época eu era muito imaturo. E a carência e a saudade fez com que eu fizesse algumas coisas erradas. Mas isso é em outro vídeo. Depois, se vocês quiserem ir lá ver, o link vai estar aqui embaixo. Procurei no meu canal. Tá bom? O nome do vídeo é traição. Já cheguei dos dois lados. Pra contar sobre essa situação. Mas enfim, continuando aqui sobre a saudade. E o namoro à distância. Eu fico pensando como o namoro à distância deve ser ruim. Como tem pessoas que sobrevivem com ele, né? Tem um relato de um amigo meu que ele namorou à distância com outro rapaz. Ele morava lá no interior de São Paulo. Eles ficaram três meses só conversando. Tipo, namoro online. Só ficaram conversando. Trans online. Conversa online. Saudade era tudo online. Né? Chamada de vídeo. Essas coisas. E chegou o grande dia deles se conhecerem. Porque a cidade que o outro garoto morava era na mesma cidade que a avó desse meu amigo morava. E ele foi visitar a avó e como consequência já ia visitar esse namorado online dele, né? E... E o namoro à distância acho que é ruim por causa disso. Porque eu acho que o namoro à distância não existe. É fidelidade. Será que existe? Vocês concordam? Vocês acham que existe fidelidade no namoro à distância? Aí eu tô esperando ver o dito de vocês, entendeu? É... Eu acho que não. Eu acho que a pessoa acaba cedendo à carência e se tiver alguém próximo, ela agarra. Entendeu? Quem tiver mais próximo. Vocês entenderam o que eu tô falando, né? E... O que aconteceu? Ele foi visitar a avó dele pra conhecer esse namorado online dele. E tipo, quando ele tava no trem lá indo pra essa cidade de São Paulo era umas duas, três horas, quatro horas de viagem não sei e... Ele manda mensagem a esse outro menino e eu falo assim, ó não... Aí eu não vou poder te encontrar porque isso, isso e isso eu tô com outro rapaz já tem mais eu não sei de quanto tempo. Aí eu... Nossa! Tipo, eu fui pro menino, né? Ele foi ainda visitar a avó dele, mas... Nunca mais ele falou que ia namorar na vida. Eu falei, calma você tava namorando à distância não tem nada que namorar perto, perto. Aí você nunca nem tinha nem beijado os lábios do menino como você pode ter se apaixonado assim uma coisa que tá um... Vai entender como é que funciona, né? O amor e suas mil formas de gostar de alguém. Tem outro relato de namoros escondidos que, por exemplo tem um outro amigo meu aí provavelmente ele vai assistir esse vídeo provavelmente depois ele vai comentar e vai querer me bater. E... Ele é... Enfim, né? Deixa eu tomar um pouquinho só aí e tá tipo se afirma uma garota e eu alertei muitas vezes sobre isso e... que isso ia dar bosta e vai dar bosta, né? Então esse namoro às escondidas aí que ninguém pode saber se não vai dar uma merda das grandes, mas... a vontade e a saudade porque eles só se encontram num determinado período aí, entendeu? Eu não posso falar qual pra ninguém sacar quem é, né? Eles podem se encontrar só em determinado período e quando eles não... e quando... Tipo, eles nem tinham o número do outro pra não dar bosta. Agora que tem tá mais propiciado da bosta, né gente? Quem sabe que quando pegar coisa na saudade é foda, né? Mas enfim você vê coisas que a saudade implica a gente a fazer. Quando a gente tem a mente fraca e a gente tá com saudade de uma outra pessoa e a carência é tão forte que a gente vai... Porque tem gente que procura na rua suprir essa saudade. Tem gente que vai atrás que são os legais os que tem atitude, né? Ter mais atitude, bebê. Cada um supre a saudade como quer, né? Do modo certo do modo errado os seres humanos tem essa tendência a falar sobre tudo ou acertar sobre nada. Ai, gente mas é uma coisa que... coração, né? Ai, mas é isso, galerinha eu só queria falar um pouco sobre esse assunto sobre saudade sobre namoro à distância juízo, hein, meninos e meninas juízo, hein, meus amores e eu vou deixar aqui o meu grande beijo beijão não esquece de curtir, tá? se você gostou comenta me fala o que você achou do vídeo porque eu quero sempre estar melhorando pra vocês compartilha nas suas redes sociais mostra pros amigos por favor e olha se inscreve no canal e ativa a notificação tá bom? pra vocês sempre receberem em mente os meus então um grande beijo e fiquem um pouquinho com essa musiquinha de saudade deliciosa saudade de você saudade de você você aqui comigo mais ei você aqui comigo isso aí essa música é isso aí saudade de você é isso aí